E aí, rapaziada, eu gosto de fazer o que meus fãs gostam, o que meus fãs pedem, tá ligado? E sempre vai ser assim, vou continuar assim pra sempre. Tô postando prévia de umas músicas a minha, tem neguinho que tá copiando, tá vindo na mesma ideia, na mesma bala, mas tá ligado, não muda nada, quem é de verdade, sabe? Quem é de mentira. Então eu vou cantar mais uma prévia de mais uma nova. Sabe qual é? Tô gostando tanto de você e acho que você nem tem noção. Na brincadeirada do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração. Calma, deixa eu dar uma segurada, deixa eu explicar. Não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha... Sempre tem que ter aqui ligado, né, parça, o fiel. Tamo junto. E aí, rapaziada, eu gosto de fazer o que meus fãs gostam, o que meus fãs pedem, tá ligado? E sempre vai ser assim, vou continuar assim pra sempre. Tô postando prévia de umas músicas a minha, tem neguinho que tá copiando, Tá vindo na mesma ideia, na mesma bala, mas tá ligado, não muda nada. Quem é de verdade, sabe? Quem é de mentira. Então eu vou cantar mais uma prévia de mais uma nova. Sabe qual é? Tô gostando tanto de você e acho que você nem tem noção. Na brincadeirada do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração. Calma, deixa eu dar uma segurada, deixa eu explicar. Não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela, eu tinha... Sempre tem que ter aqui ligado, né, parça, o fiel. Tamo junto.